Hey, censuradas! Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que ano passado eu e a Isa casamos e eu dei até um spoiler pra vocês nesse vídeo que tá no card, mas eu nunca contei de fato como que foi o pedido. Ele começou muito tempo antes de realmente acontecer e é isso que eu vim contar pra vocês hoje. Então, se você quer saber cada detalhe, fica comigo até o final. Bom, eu e a Isa começamos a namorar lá em Salvador em 2015 e poucos meses depois a gente se mudou aqui pro Rio. Enfim, a gente já contou toda a nossa história aqui no canal, vários detalhes. Então, se você quiser saber mais, é só clicar aqui no card e dar umas fuçadas nos vídeos anteriores que tá tudo aqui, tá? Mas a questão é, pouco tempo depois de a gente se mudar, eu já tinha toda a certeza do mundo de que eu queria casar com ela. Eu tava pronta pra casar com ela ali naquele momento e eu lembro até hoje o momento em que isso passou pela minha cabeça, que eu senti essa certeza. Inclusive, no dia eu até levei ela pra sair, pra fazer alguma coisa diferente, especial. Mas, na época eu não contei nada disso pra ela, não contei o motivo, não fiz pedido, não falei nada. Guardei segredo por conta de alguns motivos. Antes de continuar esse vídeo, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A partir dali, eu não tinha a menor dúvida de que a gente ia se casar. A menor. Então, consequentemente, eu não tinha medo de que isso não fosse acontecer. Pra mim era algo óbvio, sabe? Era natural. Na minha cabeça isso era um fato. Então eu não precisava de desespero, de agonia, não era tipo, ah, meu Deus, eu preciso pedir logo pra garantir. Não, pra mim podia passar 5, 10, 15 anos. Eu sabia que a gente ia se casar em algum momento. Isso foi há uns 4 anos atrás, e na época eu não contei pra ninguém. Eu guardei isso, ó, um tempão só pra mim. Por quê? Primeiro, pela forma que nós começamos a namorar. Quem já sabe da história, sabe que não teve nenhum pedido, foi algo bem louco, bem inusitado. E eu queria que o nosso casamento fosse diferente. Outro ponto que me fez esperar é que eu tinha consciência de que era muito cedo pra falar em casamento. Além de eu achar importante o casal viver todas as etapas do relacionamento, não pular nenhuma, eu entendia que pra mim podia ser uma certeza, mas talvez ela precisasse de um pouco mais de tempo pra ter essa certeza também. Afinal, as pessoas têm um tempo diferente, né, uma da outra. Eu sou mais velha que a Isa, a gente passou por experiências diferentes. Então, se fosse o caso, pra mim seria super compreensível, sabe? A gente tava começando a construir a nossa vida, não só em casal, mas individualmente também. Tinha várias coisas que eu achava mais importante naquele momento correr atrás, sabe? Pra mim fazia mais sentido ir atrás de alguns outros objetivos antes do casamento. Então eu esperei a gente atingir alguns desses objetivos. E quando eu senti que finalmente tava chegando perto do momento ideal, eu comecei a planejar como de fato seria o pedido. Quase um ano antes dele realmente acontecer. Gente, eu simplesmente odeio com todas as minhas forças quando as pessoas tomam decisões importantes em momentos de emoção. Tipo, a pessoa tá lá quase morrendo, aí pede outro em casamento, ou teve a melhor trança da vida, aí fala que ama a outra pela primeira vez. Enfim, eu acho que deu pra entender, né? Eu não acredito em pedidos que são feitos em situações assim, eu sei que a Isa também não acredita, então eu queria que ficasse bem claro que o meu pedido foi algo bem pensado e que foi algo que eu dediquei algum tempo a fazer, sabe? Não foi assim, tipo, do dia pra noite. Pra início de conversa, eu queria que fosse um pedido inesquecível e que fosse o dia mais feliz da vida dela. Bem leonina, né? Aí eu decidi que ia ser no Natal, porque ela ama o Natal, é uma das datas preferidas dela. E além disso, ela tinha o sonho de conhecer a Disney e a gente finalmente tinha conseguido se programar pra fazer a nossa primeira viagem internacional juntas, que seria no final de 2018. E o melhor de tudo é que o Natal cairia bem no dia que a gente estaria na Disney. Gente, é isso que eu chamo de momento perfeito. O Natal da Disney é a coisa mais linda do mundo. Mas eu queria que fosse ainda mais especial. Porque vocês sabem como eu sou, né? Sempre tem que ter alguma coisa a mais. Então eu tive a ideia de fazer o pedido durante todos os dias da viagem, mas sem ela saber. É, acho que me compliquei um pouco, né? Bom, a solução que eu achei é um segredo que até hoje dá pra montar nas mãos quantas pessoas sabem. E finalmente eu vou revelar tudo pra vocês. Só que em um próximo vídeo, deu pra fazer um pouquinho de suspense e também porque eu quero saber o que vocês imaginam que é. Então deixem seus palpites aqui nos comentários e aguardem a parte 2 pra descobrirem se alguém acertou. Só não vão esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder o final dessa história, hein? Por hoje é só. Um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho